Olá pessoal, mais um Night Show entrando aqui no canal 4. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você sintoniza toda sexta-feira às 21 horas. Tem um convidado especial aqui no Night Show. Deixar um beijo muito especial para todos os nossos patrocinadores. Sempre aqui no Rodapé, vai estar passando os patrocinadores. E hoje vamos falar de coisa boa. Tem novidade em Marília, tem um espaço que já é conhecido na cidade e que hoje nós vamos dar início ao marketing nesse novo espaço. Embora seja conhecido, é um novo espaço. Eu estou aqui recebendo hoje o casal Fábio, mas só veio o Beto. O que aconteceu? Hoje eu sou o casal aqui. Hoje você representa os dois, meu amigo Beto. Beto, fala o seguinte, você já não está cansado de tentar emagrecer eu, cara? Porque você me emagrece, eu engordo. Você me emagrece, eu engordo. O que acontece comigo? A esperança é a última que morre, né? Então a gente vai... Isso aí você é guerreiro, viu? O que acontece... Posso falar para o teu público? Pode falar. Sempre falando a verdade na sua câmera da esquerda. Pode falar. O dia que o Atos tiver vontade de emagrecer, ele emagrece. É verdade. A questão é vontade. Isso todo mundo, não só só isso. Exatamente. O que acontece é muito ponto de decisão. É igual casal. Um dia você tem que decidir e depois não tem mais jeito. Certo? Então esse ponto de... A gente mesmo, né? Como você sabe, eu já trabalho com isso há muito tempo. Já são quase 13 anos trabalhando com isso. Quase 13 anos seguindo essa linha de vida saudável. Mas muitas vezes a gente sai do foco até a gente achar aquele ponto de decisão. Sim. Por exemplo, agora no começo do ano, a gente tomou uma decisão de fazer 2019, a gente chegar realmente na melhor forma física de toda a nossa vida. Tanto eu quanto a Mari. Até vou te... Vamos colocar as fotos de resultado aí. Pode mandar aí que eu vou inserir. E mesmo estando às vezes magro, estando num peso legal, sempre falta uma outra coisa. Por exemplo, o nosso ponto de decisão foi passar 90 dias sem comer... Eu adoro lanche, né? Você me conhece, sabe que eu adoro comer lanche, adoro comer pizza. Mas o que eu fiz? 90 dias sem comer lanche. 90 dias sem comer lanche. Você conseguiu? Consegui. É, lógico, a primeira... É a primeira etapa, você pega pelo mais difícil. Os 20 dias ali eu cheguei a ter abstinência, né? Ah, então você come lanche todo dia? Não, mas é duas vezes na semana. Aquele dia que você chega em casa mais cansado e fala, pô, eu não vou fazer nada não, eu vou comer um lanche. Certo. Isso a gente cortou. Sempre tá preparado pra ter uma alimentação balanceada. Sempre tá preparado pra ter uma alimentação. E às vezes, quando você chegar em casa e não ter uma alimentação preparada, alguma coisa, vamos comer lanche? Não, a gente falou que ia ficar 90 dias sem comer um lanche, então vamos fazer um omelete. É mais difícil, né? Mas assim, até porque você chega a sentir o gosto do lanche na boca, né? É igual Coca-Cola. É um vício desgramado. Mas deixa eu perguntar pra você, porque assim, a gente tem alguns dogmas, alguns paradigmas que às vezes as pessoas botam coisa na cabeça sem saber, né? E isso é muito importante que você tá falando, da alimentação, porque lá no espaço não é só vender shake, ou só vender outras coisas que daqui a pouco tem aqui do lado. Trouxe a janta dele hoje. Trouxe a janta dele hoje. Hoje eu não vou comer, hein, amor? Eu não vou comer nada, eu não vou comer lanche. É difícil não comer o lanche do JP, mas eu vou me segurar. Qualidade de vida não é só isso. Vocês vendem um conceito de vida, né? É um estilo de vida, digamos assim. O legal, é igual você brincou, né? É difícil não comer o lanche da JP, né? Que é o patrocinador. Sim. Depois manda a minha parte, porque é muito bom lanche. Você já passou dos 60 dias, 90 dias? Já passei. Aliás, você vai ganhar um brilho do João. Vou colocar um endereço aí. Você vai ganhar do João. Mas a questão é essa, é muito bom comer. E o nosso conceito é exatamente esse, não ficar sem comer. Sim. Porque se eu chegar e falar assim, ah, você nunca mais vai comer lanche. Você fala, cara, pelo amor de Deus, nunca mais vou comer lanche. Mas é você chegar numa forma física, que a hora que você vai comer o lanche, aquilo lá é só prazer. Porque o que acontece quando você está fora do peso? Pô, estou com vontade de comer uma pizza. Você come a pizza inteira também. Você come a pizza. É uma pizza, né? Estou com vontade de comer uma pizza. Beleza, você começa a comer a pizza, come um, dois. No terceiro pedaço, quarto, quinto pedaço, já bate aquele arrependimento. Fala, pô, mas eu estou fora do peso. Putz, mas eu tinha que baixar meu colesterol. Nossa, mas eu não estou fazendo atividade física. E sempre a refeição que você normalmente mais gosta, ela acaba com o desprazer. Entendi. A hora que passa a fome, você fala, putz, comi lanche de novo. Aí que dá aquela dor na consciência. Sempre tem o peso na consciência, aquela coisa que fica martelando. Devia ter comido isso aqui. É, fiz errado. A ideia de fiz errado. Agora, o que acontece? Se você mantém uma dieta legal, aí você chega no teu peso, que aí você vai lá e pede, ô João, manda o lanche aí para mim. O João manda, você come e acaba de comer o lanche e fala, pô, bacana, estou no meu peso. O que eu vou ter que fazer? Eu mando uma seguradinha aqui, faço uma atividade física ali. Esse é o controle, o equilíbrio. Exatamente. E você vai me falar, mas você come o lanche uma vez por mês? Não, pode ser uma vez por semana. Falando em equilíbrio, eu já entro nas conversas loucas, né? O ato parece retardado. Você tem vontade de voltar com o programa, igual vocês tinham lá na TV? Sim, a gente está, como você falou, a gente está com novidade na cidade, né? Estamos inaugurando uma nova casa do EVS Esmeralda. Mas a gente tem um projeto, sim, de retornar a mora. Foi legal pra caramba aquela época. Quem sabe você faz um convite aí, gente? Ah, eu vou falar com o Flávio, porque, ô Flávio, isso aqui é, ó, é o cara aí, velho. Os programas, vocês davam muita dica legal, cara. É a mesma coisa que eu conversei semana passada com o Yoshida aqui. Qual que é a dificuldade da gente fazer o certo? Porque eu sei que é muito fácil, as comidas estão aí, delivery, drive-thru, você passa e pega e come rapidinho. A vida nossa é mais rápida. Só que se você não se preparar para o dia, é igual vocês, devem ter uma rotina pesada por causa disso. Como vocês decidiram entrar nessa 2019 pra quebrar mesmo, pra arrebentar. E aquilo lá que ele tem no Instagram não é filtro, né? Porque tem gente que usa filtro, você sabe. Não, lá é... É real. Cheguei a 6% de gordura, não é 6.2, isso é real. E quando eu... É, até real e fora brincadeira, tem cliente que chega no espaço e faz levantar a camisa. E você mostra mesmo, você fala, tá aqui, né? Não tem como, né, mentir. É igual o Watson, não tem jeito de mentir também, é gordo. Então, mas a dificuldade de fazer o certo é que normalmente a gente complica muito o que é certo e não é complicado. Por que a gente consegue ir lá no nosso espaço ter tanto resultado bom? Simplesmente porque a gente descomplica. Sim. E é isso. Ah, eu quero ficar em forma. Ai, não posso comer lanche, não posso comer pizza, não posso comer o macarrão que eu gosto, não posso comer lasanha que eu gosto, não posso comer o filé que eu gosto, tomar minha cervejinha, tomar um suco. Pode. É exatamente isso, pode. Tanto que um conceito que a gente segue lá é que a gente não trabalha com restrição. Por quê? Porque se eu tirar uma coisa que você gosta de comer por 20 dias, a hora que soltar, meu, você vai querer comer também. Aí fica no efeito sanfona que o Atos falou que está há muito tempo, porque a gente faz o regime da lua, do cão, do não sei o que, do sol. Simpatia, simpatia, né? Vai na macumbia, né? Já colocou os grãozinhos de arroz no sereno. Já fiz de tudo, já fiz de tudo. Inclusive, o último regime mesmo que eu fiz, que eu não falo que é regime, que é uma dieta, eu fiz com vocês e deu resultado realmente. Eu perdi 15 quilos em um mês. Você lembra? Foi 40 dias mesmo. Mais ou menos, é porque foi um programa que eu participei do programa dele. A gente tinha o programa Equilíbrio e você foi o garoto desafiado. E eu estava no mesmo peso, eu estava com 4 quilos a mais do que eu estou hoje em dia. E está dando o meu tempo ali, eu vou ter que chamar o intervalo. Eu vou para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo eu vou saborear essa delícia. E voltando do intervalo eu vou contar para vocês como é que você faz para comer coisas gostosas. Não é brincadeira não, a gente já volta. JP Pizzaria tem o melhor pra você, muito sabor e qualidade, pode ir lá, você vai ver. Pizza em pedaço ou inteira é uma delícia, muitos lanches entregamos pra você. JP Pizzaria, o sabor e a qualidade se encontram. JP Pizzaria.com.br Rua Benedito Alves Delfino 432 Fones 99824002 e 33674867 JP Pizzaria Rua Benedito Alves Delfino 432 Olá, você conhece o sistema de portaria remota que oferece muito mais segurança e economia? Eu apresento a você o Porter. Veja como ele torna muito mais fácil e seguro o acesso dos seus visitantes. A tecnologia Porter é a única que permite o envio de um QR Code de acesso para os seus convidados, agilizando a entrada e saída. O QR Code permite um único acesso, somente no dia da festa, reunião social ou visita de amigos. Porter, entre para o mundo em evolução, com a empresa que é referência em portaria remota no Brasil. Para o mundo em evolução, com a empresa que é referência em portaria remota no Brasil. O dom nasce com o seu filho. Mas para crescer tem que ser tratado com carinho. Precisa de atenção para saber a melhor forma de usar. Proteger cada passo para ele encantar o mundo todo. Assim ele aprende que quando a gente coloca o coração, o dom fica ainda maior. Por isso o sistema Dom Bosco cuida do talento do seu filho. No infantil, fundamental e ensino médio. Sistema de ensino Dom Bosco. Quem tem dom, faz bem. Música 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 Eu falo assim, aqui não é legal a gente fazer dieta. Porque uma dieta você vai conseguir fazer quanto tempo? 30 dias? Pô, mas você tem 30 anos, você vai viver mais 90. Aí que é o estilo de vida. Ou você substitui, ou você vai morrer de pressão alta, de colesterol. E você não vai viver 90 anos de dieta. Então não adianta você falar, vou fazer dieta e perder peso. Não, meu, já muda o estilo de vida. Você perde o peso, depois continua magro e come o que você gosta. Sim. Mas vamos voltar. Ah, eu não entendi o endereço. Porque você falou, a gente entrou em outro assunto. E eu não entendi. Vocês tiveram espaço quantos anos ali na Esmeralda? 6 anos. 6 anos ali na Esmeralda. Ali é um ponto estratégico. Por que vocês decidiram mudar de local? Por algumas vantagens. Porque o novo local a gente está construindo do jeito que a gente queria. Outra coisa legal é no térreo agora. Então o acesso é muito melhor. E o tamanho do espaço também. Ou seja, você que é gordo, que não é por causa da escada, não tem desculpa mais. Quem subir a escada reclamando sempre. Eu. E o mais legal é que a gente está trazendo com um conceito novo. Então isso é bacana, entendeu? Com coisas novas. Então é lógico, tem que ir lá para ver. E lá onde era, o espaço vai virar um escritório? O que vai ser ali? Não, lá não. Lá a gente vai... Acabou. A gente está mudando para a rua de trás. A gente estava na Esmeralda, estamos mudando para José Bertonha. Então ali chegava no espaço, você que vai para o sentido centro, vira a direita, a esquerda, é ali... Você vira a direita, você já vai sair na frente ali. Dá de cara. Tem um painelzão. Vai ter verde, né? Quem usa o verde da Herbalife lá, você já vai ver de novo. Olha, é o seguinte, eu quero saber se vai dar tempo de estrear segunda-feira. Porque eu sei que emprestador de serviço é difícil. Vai dar tempo? Nossa, eu sempre falo assim, meu, eu acho legal construir e tal, né? Eu já mudei de ideia. Você nunca mais quer saber disso. Compra pronto e pronto e resolve. O cara desaparece. Some? Some, some, é mágico. E o WhatsApp vira a letra? Serviço que tinha que entregar a segunda, o cara não entregou a segunda, mas jurou que o segundo terminasse, até hoje não apareceu, não atende telefone, então até sumiu, foi abduzido. Você tem praticamente três dias, sábado e domingo, esquece que você vai ter que entrar lá. Não, agora é direto, né? A Mari já não veio porque não quer me ver, mas ele deu a desculpa que ela está lá também, aquela coisa. Fala lá, fala para o Atos que eu estou aqui. Fala, é, fala que... Eu vou lá e ele não emagrece mesmo, ela falou isso. É muito chato, ele fica vindo aqui, faz, faz, faz e não resolve. Mas eu vou fazer uma coisa séria, vou fazer uma coisa séria porque, por qualidade de vida, igual vocês fizeram, eu acho que vocês são um exemplo. Eu acho que a questão de estética, a gente escuta muito isso, ah, mas eu não me incomodo com a minha forma e tal. Meu, não é estética, eu acho que cada um é feliz, eu acho que você tem que ser feliz do jeito que você é mesmo. Mas é questão de saúde, porque uma hora o peso vai atrapalhar a tua coluna, vai atrapalhar teu joelho, você não vai dormir legal, você não dorme legal... Você não dorme legal, afeta várias outras coisas, pô, acorda todo dia com dor nas costas, isso não é bacana. E é engraçado que a gente só percebe o quão ruim a gente estava depois que a gente melhora, né? Sim. Então é legal se propor a fazer um processo assim. Então, o convite que eu faço para você é, vamos pegar 2019? Olha, meu Deus do céu, se vocês em casa, vocês que estão em casa, fizeram, toparem aí o desafio junto comigo, eu entro nessa parada, mas vocês têm que ir lá... Vamos fazer a hashtag, atosfit2019. Não, não, eu quero propor ainda mais gente junto comigo, um pacote do Atos Guerra, entendeu? Uma galera. A turma do Atos Guerra lá na Universidade Esmeralda. É, porque sozinha é tão difícil, gente, fazer regime sozinho, ir para a academia. Isso que tem academia no meu condomínio. É difícil, né? Mas coisas que a gente tem que ir quebrando e realmente sentir o gosto de fazer bem feito e fazer por causa da saúde e não só por causa da vaidade de ter gominhos, de ter músculos. Às vezes o cara está casado igual você, bem casado. Estou nem aí mesmo. Estou tranquilo, minha mulher gosta de mim assim, mas é questão de saúde mesmo. E será que ela gosta de você mesmo assim? Porque às vezes os casais esfriam e depois que separa fica magrinho, depois que separa não sei o que, vai no negócio de beleza. Por que que não faz isso enquanto está casado? Fica mais legal, não fica? Você acomoda, né? E você que gosta de se vestir de vaca, ele gosta de se vestir de vaca. Depois eu vou trazer ele mais vezes, para ir tirando umas coisas. A gente vem falar sobre o leite. O leite, ele vem de vaca. Ele é danado. Fala, pessoal, o endereço certinho, como é que faz para chegar, que horário que vai abrir, que horário que vai ficar. O horário de atendimento. Isso é outra novidade. Nosso horário de atendimento agora, antes a gente atendia almoço e jantar. Certo. E às vezes café da manhã. Agora o nosso horário de atendimento é estendido do café da manhã direto até o jantar. Então a gente vai estar atendendo das 7h30 da manhã até 8h da noite. Então a gente vai estar estendendo, quer fazer um lanche no meio da manhã, quer fazer um lanche no meio da tarde. Tem os pré-treinos, o Power Drink, Turbo Drink, Fiber Drink, que são sucos pré-treino, pós-treino. Então das 7h30 da manhã até 8h da noite, lá na rua José Bertonha, 285, a gente inaugura segunda-feira. Pessoal, Alberto, obrigado. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. É tudo meu e espero que você volte logo para a televisão que você faz falta. A gente vai combinando aí. Tá vendo? E segunda-feira, espero você lá também. Eu vou lá, vou fazer umas imagens, vou trazer para você ver como é que ficou show de bola. E semana que vem, toda sexta-feira, às 21h, você tem um convidado novo aqui no Night Show. Espero por você. Até lá. Até lá.